O que eu vou falar agora é sobre imposto. Tem viralizado na internet, tem sido o assunto, a questão do imposto sobre a premiação dos atletas que estão participando das Olimpíadas. E o governo brasileiro tomou uma decisão diferente, tomou a decisão de isentar os atletas brasileiros que trouxeram premiação. Vamos ver mais sobre esse assunto e entender como funciona com o nosso querido Felipe Guedes. Confira. Apesar do anúncio do presidente Lula sobre uma medida provisória que isenta a taxação das premiações olímpicas em Paris, desde 1970 a legislação brasileira aplica a tributação de prêmios obtidos em competições desportivas como rendimento de trabalho. Toda pessoa física, quando tem uma renda, obrigatoriamente ela paga imposto de renda. Ela se enquadra na tabela de imposto de renda. Se ela ganha até 2.112 por mês, se vai dar 25 mil e poucos reais por ano, ela não paga nada, ela é isenta. Mas acima disso tem uma tabela progressiva que ela paga e o valor máximo é 27,5%. Então o recurso que o atleta ganha, independente de ser atleta, se é qualquer coisa, quando ele vai para o Brasil ele vai ter que pagar 27% de imposto de renda, como qualquer pessoa paga. Nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020, o Comitê Olímpico Brasileiro trouxe 21 medalhas, que renderam uma premiação de 4,6 milhões de reais. Em Paris, a CBO vai destinar aos medalhistas individuais 350 mil reais pelo ouro, 210 mil pela prata e 140 mil pelo bronze. Só para se ter uma ideia, a atleta de ginástica olímpica Rebeca Andrade conquistou uma medalha de ouro, duas de prata e um bronze, totalizando 910 mil reais em premiações. Se aplicarmos o imposto de renda sobre esse valor, ela teria que pagar para a Receita Federal cerca de 250 mil reais. O valor excederia o prêmio conquistado por uma medalha de prata. Com a medida provisória aprovada, agora a expectativa é que, após 120 dias, ela possa ser convertida em lei. E nas próximas Olimpíadas, os atletas brasileiros possam ser beneficiados sem nenhum receio. Mas o advogado lembra que o momento trouxe à tona a importância da quitação das dívidas com a Receita Federal. O imposto de renda pessoa física é uma tabela renovada anualmente pela Receita Federal. Tanto é que na reforma tributária não se incluiu o imposto de renda pessoa física. Então, é uma regra que tem que ser cumprida por todos os brasileiros, independentemente se ele é de destaque ou não. Se o dinheiro é real, se o dinheiro é honesto, então, obrigatoriamente, tem que se pagar o tributo. É isso aí, né? Quando se trata de imposto, é complicado. Nós somos um país recorde na cobrança de impostos, mas é muito justo que esses atletas que normalmente não têm patrocínio, sofrem muito para conseguir chegar onde estão, e aí é justo que realmente eles não paguem esse valor. Gostei muito dessa medida. Mas sabe qual é o...